No Nordeste Mineiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza fiscalizações durante o Carnaval nas BR-116 e 251. O alerta vai para as condições da pista em alguns trechos. Fantoni Peço conversou com o inspetor Fabiano Santana e conta detalhes aqui pra gente. Pode balançar. Nego Mendes, nós estamos na sede da Delegacia 411 da Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone, onde o comando já estabeleceu as metas, as regras e a estrutura para a Operação Carnaval. Vou conversar com o inspetor Fabiano Santana. Fabiano, na verdade, a Operação Carnaval está dentro de uma outra operação maior? É, nós estamos dentro da Operação de Mada Rodovida. Ela iniciou em dezembro e vai até o final do Carnaval. Então, a Operação Carnaval, na verdade, é uma das etapas dessa Operação Rodovida. E a meta é reduzir o acidente? O foco é reduzir a violência no trânsito através da redução de acidentes. Como é que vocês vão fazer a estratégia para frear esse ímpeto, esse descuido dos motoristas? É, a gente vai trabalhar nos dias, locais e horários e pontos onde tem maior acidentalidade. A gente já tem estudos, né, prontos em relação a isso. E não, as nossas viaturas estarão nesses pontos trabalhando em cima das condutas dos condutores, sejam elas em relação a ultrapassagem devida, a falta de cinto de segurança, a utilização do álcool, mau uso da cadeirinha, dentre outras condutas causadoras de acidentes. Espetor Fabiano, quais são os trechos aqui da 116 entre freio e nociência e a divisa de Minas com a Bahia, que o senhor chama a atenção do motorista? Olha, nós temos um ponto crítico que seria no quilombo 162, é uma situação que já tem mais de um ano, que o DENIT até tem atuado, mas é uma água que passa por cima da pista, tem muitos buracos, então a gente requer uma atenção especial nesse ponto. Temos um trecho de desmoronamento perto do quilombo 234, para quem não sabe, a carne de sol, a famosa carne de sol também em sentido norte aqui, são os dois pontos principais críticos nossos aqui. Agora, como que as pessoas vão poder colaborar para que tenhamos zero acidentes no carnaval? Olha, a pessoa tem que ter paciência, a gente pede muita paciência, tolerância no trânsito, porque a impaciência é que vai gerar o acidente, você está circulando atrás de um veículo, veículo de carga, às vezes o veículo é mais lento, aí se você ficar muito próximo, você não vai perceber um buraco, aí vai querer recuperar esse tempo depois, e acaba provocando acidentes, a gente pede muita paciência, planejar a viagem, para que chegue ao seu destino e retorne com saúde. Agradeço ao inspetor Fabiano Santana. Bom, Nicomédi, aí estão as recomendações da Polícia Rodoviária Federal, da Alegacia 411 de Teoflotone, o trecho que começa em Frenocenso, vai até a divisa de Minas com a Bahia. Então, é só o motorista seguir e ter paciência, Nicomédi. Paciência, cautela, direção defensiva. Fantônio Impesso para o Balanço Geral.